Um doutor muito famoso, médico cirurgião Na cidade onde morava, numa certa ocasião Chegou no seu consultório, com problema de pressão Uma mulher ainda jovem, morena, flor em botão O doutor experiente, mas aquela paciente Balançou seu coração A consulta que ele fez, foi bastante demorada Ela disse para ele, sou uma mulher casada Meu marido é caminhoneiro, e ganha vida na estrada O doutor disse sorrindo, numa atitude ousada Eu te receito os meus beijos, você mata os meus desejos E eu te deixo curada Eu sou rico e tenho fama, o meu cacife é graúdo Uma mulher do seu porte, é com prazer que eu ajudo A sua vida de pobre, é com dinheiro que eu mudo Seu marido é um zé ninguém, não tem grana e nem estudo Pode marcar o retorno, que na área desse corno Eu entro com bola e tudo A mulher ficou calada, não disse sim nem não Contou tudo ao seu marido, entraram no caminhão Foram pra delegacia, num distrito de plantão Registrou aquela queixa, delegado e escrivão Pelo código penal, o assédio sexual Dá dois anos de prisão A justiça fez justiça, o doutor foi condenado Sua esposa quando soube, contratou um advogado Já requereu o divórcio, seu diploma foi cassado O abuso de poder deve ser denunciado O doutorzinho atrevido, lá na cadeia esquecido Vê o sol nascer quadrado O abuso de poder deve ser denunciado